É tempo de solidariedade e de reciclagem. Uma oficina de brinquedos aconteceu na cidade. O objetivo é presentear crianças no Natal. Através da solidariedade, reciclamos a alegria. Brinquedos pra que te quero? Esse é o nome do projeto desenvolvido em uma escola da cidade. Nesse momento que está chegando a época de Natal, as pessoas realmente fazem algumas faxinas em casa, tiram os brinquedos. Então eu pensei, a gente poderia pedir aos pais fazer um trabalho com a família de ir em casa, conversar com as crianças, explicar a elas a questão do amor ao próximo, da solidariedade e também que elas tenham um desprendimento das coisas materiais. E foi exatamente assim, um trabalho de união entre família e a escola com o objetivo de conscientizar a criançada. Eu sou mãe do Otávio, ele tem 4 anos. Eu sentei com ele e falei, Ah, Otávio, a gente vai doar alguns brinquedos pra escola, pra algumas crianças que não têm. Aí eu sentei, selecionei as caixas e ele que foi decidindo. Ah, esse aqui eu quero a bola. Ele deu bola, deu carrinho, deu brinquedos bons, né? Deu um monte de brinquedos. E eu achei, foi bom, foi uma experiência boa, né? Pra mim e pra ele. Alguns chegaram sujos e precisando de reparos. E na oficina de restauração, eles passaram por um processo. Lavar, secar, pentear, cortar os cabelos, ganhar roupas novas. Até chegarem à sacolinha e aguardarem os novos donos. É importante pra qualquer idade trabalhar o desprendimento e o espírito solidário. E aqui na biblioteca, através de contação de histórias, as crianças puderam aprender ainda mais sobre a importância da generosidade. Eu peguei livro pra ler em casa. Sobre o que? O que você aprendeu? Um monte de coisas legais do livro. E aí você aprendeu que é importante doar brinquedo pras crianças? Sim. Eu ajudei a minha mãe a escolher que ela tava precisando pra doar aqui. A direção que esperava receber cerca de 100 brinquedos se surpreendeu com mais de 350 unidades. E ainda deve receber mais. Os kits estão sendo montados e serão entregues em comunidades carentes. Com a participação de alguns alunos na contação de história. Talvez a gente doe esses brinquedos agora no início de dezembro. Nós estamos pensando em alguns lugares específicos. Agora com esse problema que teve morir, dessa chuva toda, a gente tá pensando em mandar também uma parte desses brinquedos pra aquelas crianças que perderam tudo. A gente trabalha sempre com essa questão do desprendimento. A gente trabalha sempre com projetos que envolvam essa questão da solidariedade, do respeito ao outro, da doação. O ano inteiro, não só agora, mas o ano inteiro a gente trabalha com isso. Então agora a gente tá fazendo assim uma ação que realmente retrate tudo aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto